A gente tá gravando esse episódio aí, mas até um follow-up, né? Porque a gente tinha gravado um episódio bastante tempo atrás lá no V4Cast, que é o outro podcast da V4. E há tempos atrás, mais ou menos na época que a gente gravou, tu tava com algo na casa de 13 mil assinantes, é isso? Isso. A gente começou 2020 com 13 mil assinantes e terminamos o ano com 160 mil. Maravilha. Esse episódio vai ser legal pra gente poder entender como foi essa trajetória e tudo mais. Então, a gente pode, pra direcionar bem essa conversa, né, Luan? A gente pode falar um pouquinho desse começo, o que vocês vinham fazendo e como que foi aí essa chegada aos 160 mil assinantes. Maravilha, maravilha. Cara, primeira mudança que a gente teve, né, foi o principal fator. Cuidar melhor do produto e diversificar. Então, até o início de 2020, era apenas uma assinatura, que a gente chama de assinatura premium, ela existe até hoje, em que a pessoa assinava e ganhava todo o conteúdo que tem exclusivo, entrevista, curso, enfim. Tem mais de 400 horas de conteúdo dentro da plataforma. E o valor dessa assinatura é 12 vezes de 49, é uma assinatura anual. Então, o ticket, enfim, não é acessível. A gente já sabia, até como eu brinquei no início do podcast, que política, filosofia e economia não é algo que as pessoas acordam querendo estudar. Quer dizer, a grande massa, né, não acorda querendo estudar. Então, além de ser um produto nichado, ele tinha um valor alto, um valor elevado. Então, a gente acabava nichando. Em contrapartida, o número de assinantes, a gente sabia que não batia com o número de visualizações. Dificilmente a gente vê um lançamento no Brasil conseguir um milhão de visualizações em um único dia. Então, o topo do nosso funil sempre foi muito bom, sempre foi muito forte a nossa capacidade de atração. E a gente ficava quebrando a cabeça. Pô, o que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? Então, a grande virada de chave, em 2020, até ocorreu em abril, foi lançar o produto de entrada. O plano patriota. Então, a gente, com 12 vezes de 10 reais, mas na comunicação a gente fala 10 reais mensais, que é equivalente à mesma coisa, a gente conseguiu, então, ali ter o primeiro grande lançamento. E dentro disso, acredito que não adianta a gente só falar de colocar pessoas para dentro da empresa, trazer novos clientes e não se preocupar com a estratégia de upsell. Então, a primeira grande mudança foi o produto, criar um produto novo, mas como background disso, a gente tem toda uma estratégia de upsell, entregar o produto elevado, aumentar o ticket do cliente, seja por promoção, enfim. Mas eu acho que a gente pode entrar nessas estratégias. Obrigado. Obrigado.